Música Na tarde de hoje o corpo de um homem foi encontrado jogado em um matagal no bairro Caladinho na periferia de Rio Branco. Sebastião Barbosa de Freitas de 30 anos estava desaparecido desde o dia 31. Segundo a irmã de Sebastião Eliana de Freitas, ele sofria de problemas no coração, consumia bebidas alcoólicas e era usuário de drogas. Bastos, como era conhecido, tinha cirurgia marcada para o próximo dia 15 de janeiro na Fundação Hospitalar do Acre. Música Música